Uma das grandes inovações da planilha de análise SWOT versão 3.5 foi a criação da aba de controle de planos de ação. Aqui você vai poder criar planos de ação atrelados a todos os itens da sua matriz SWOT, então todos aqueles 20 itens mais importantes estão aqui listados e para cada item que você atrelar a um plano de ação, ele vai sendo contabilizado automaticamente nos resultados e controle de plano de ação e isso vai te ajudar lá na frente a entender se você está criando planos de ação e atividades para todos os itens da SWOT ou se você está esquecendo de algum. Então basicamente aqui você vai conseguir criar planos de ação e controlar esses planos de ação de acordo com a previsão de início, previsão de término desses itens, o andamento da atividade, então você pode marcar se o item já foi concluído, se ele ainda não foi iniciado, se ele está em andamento e por aí vai, e de acordo com a previsão de início e de fim, você já gera um status, um feedback automático do seu plano de ação. Então lá na frente, nos resultados de planos de ação, você vai conseguir controlar quantos você tem em atraso, em andamento, concluídos, quem da sua equipe está fazendo o melhor trabalho, quais equipes estão desenvolvendo o melhor trabalho e aqui você consegue listar a quantidade de planos de ação que você quiser. Então obviamente você não vai criar um milhão de planos de ação, você só vai criar os planos de ação mais importantes que você de fato quer realizar para fazer com que os itens da matriz SWOT sejam resolvidos e no caso de forças e oportunidades melhorados e aproveitados e no caso de fraquezas e ameaças que eles sejam minimizados ou que você evite com que eles aconteçam. Então basicamente essa é uma grande inovação na planilha, a partir da análise SWOT agora você vai conseguir fazer um controle temporal das atividades que você pensou para melhorar a sua estratégia e daí em diante você vai conseguir fazer sempre uma análise dos seus resultados da SWOT e dos seus resultados dos planos de ação de acordo com o status de cada um deles e dos seus responsáveis e áreas.